Impressionante Não sei como me sinto tão bem Que já tá na da van Pegar mais cem Quero passar mais Já sabe ser medido só mais Passar bem Preparando, não quero sentar Me sinto no tudo, não giro a passar Tchau, amigo Tchau, mãe, nem problema, nem moço Faz um tempo e não sei que eu tenho dúvida Ainda acredito que tem tão bem, tão bem Mas ainda que nem Falei muito aqui Fala, vivi ex Não adianta, amém Todo esse lifestyle me deixa pra baixo Mas sigo firme porque isso é meu facho Mesmo com medo avançando mais que espaço Mas não é um mérito dizer que é fácil Oh Jesus, o amor, o amor, o amor Não quero sentar Me sinto no meu facho Meu facho é meu facho Meu facho é meu facho Não me sinto não Não me sinto não Não me sinto não Todos esses lifestyle tomo barro Mad bitch tá no raro Nigga e bitch tá rucado Sabe muito bem Gente cama aqui Mano amando Não me sinto não Mano amando Não me sinto não Não me sinto não Dê o batete da amana Tô um fast on Desses gara não medo de diversão Não rica da de bares Mais que é bom Desses gara nem para de mais que é song Eu te joelhe a de fiquero Tinto no bolo de tupendo Fala, meio calmo, sei que tô bem louco, mas nunca sou fácil Meco, meca, queca, acelerada, talvez só já quisermona Vou dar desirma, não tô decidido dessa proa Claramente, mais claramente, com tudo essa gente Não aguento dessa merda, desmarcante Pego a lavagem, rogo a lavagem, o que que tem? O! Eu queria ser só pra mim Mas não vem, mas não vem, casa lenta Imagina como é que fica assim Mas vem, mas vem, mas vem